Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Insatia, o jogo das minhocas, cobras ou serpentes carnívoras. E mano, seguinte, no vídeo de hoje eu resolvi jogar na última fase, que é a fase sandbox de mundo aberto, onde a gente precisa devorar tudo e ficar gigantesco e dominar o jogo. Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá jogar no mundo aberto de Insatia e devorar todo mundo, foi lá, mano. Para quem não sabe, eu sempre trouxe esse jogo para o canal e é um jogo que eu gosto muito, cara. E é fácil perder, ó, ó. É um jogo tipo Armeite, tipo Slither, só que a... calma. Só que a diferença é que a gente precisa... como que eu pego esse negócio aqui? A diferença é que a gente precisa devorar as outras minhocas e não eliminar elas e pegar toda a massa. Olha isso, cara. Caraca, acabei de pegar. Como que solta o laser mesmo? Cara, tem um jeito de soltar o laser, mas eu não estou lembrando. É isso, é assim, é assim. Calma, eu tenho que carregar. Vamos torrar... deixa eu achar, só achar outra minhoca que eu vou torrar ela. Acertou e foi. Caraca, velho. E, mano, não se enganem, esse laser aqui, se você acertar você mesmo... É, rapaz, você morre mesmo. E, ó, agora ele precisa se recarregar, depois eu venho e busco ele de novo. Tô gigantesco, ó, tô com 30... E que é isso, cara? Tô com 34 de tamanho. E vou tentar chegar no máximo de tamanho. Acho que aquele 34 ali é o meu tamanho, né? Eu acho que é. Ó, se eu apertar pra trás e soltar, eu dou um super de um pulo. Olha lá, pega de novo. Se ninguém pega, o abute pega. Vamos atrás de alguma gigantesca. Essa daqui. Vou torrar ela. Torre. Que é isso, mano? Perdi o... Como assim, cara? Perdi o controle? Nossa, velho. Perdi o controle do laser. Que perigo, velho. Isso daí que dá tentar dominar o jogo com laser, cara. É super difícil manusear. Só que agora eu tô bravo. Eu tô bravo e eu vou acabar com ela, mano. Calma. Foi pra trás e deu um pulo e cortou. Se eu der o pulo, cara, a minha boca fica num tamanho maior e eu consigo devorar uma parte maior da minhoca. Porque pra quem não sabe, pra você devorar a rabeta de uma minhoca, você tem que tacar a boca maior que a rabeta. Senão você não consegue devorar. É isso, mano. Caraca. Eu virei um grilo, cara. Que chato. O que eu faço? Será que se eu chegar onde eu morri, eu consigo ressuscitar? Cara, acho que eu vou ter que começar de novo. Eu fui eliminado pela minhoca cabeça de laser. Eu não consegui eliminar ela e ela conseguiu me eliminar. Foi imitagem. Ó. Elimina. Pulou e eliminou. Comi a cabeça dela. Caraca, velho. Aqui. É, mano. Você tava parado. Tava dormindo. Coitada. E você, cara? Olha, tem umas mosquinhas coloridas, hein? Que legal. Vou pegar. Pegou. Mano, eu tenho medo na hora de jogar o poder. A hora de jogar o poder é a hora que você morre. Carregou e soltou. Eliminou, cara. Cuidado. Cuidado que se você ler de ar, você se corta. Olha, coitadinha, mano. A minhoquinha tinha acabado de nascer e eu já eliminei ela. Galera, eu tô com uns códigos aqui que parece que a gente consegue modificar o jogo. Bora tentar. Se eu escrever isso, aplausos. Como assim? Se eu escrever it's cool, eu recebo aplausos, cara. Será que dá de novo? Ó. Aplausos, palmas pra você. Deixa eu testar a próxima. Deixa eu testar a próxima. Olha lá. Alguma coisa eu fiz. É pra eu modificar tudo os negócios pra vermelho no só não sei o que. Será que eram essas joaninhas? Ih, mano. Agora eu não sei o que que eu modifiquei pra vermelho. Eu acho que é aquelas joaninhas, hein? Calma. Vou esperar mais um pouquinho e vou colocar o outro código que eu tenho aqui. Antes disso, vamos eliminar a última cobra restrante. Caraca, é difícil controlar, mano. Que que é isso? Caraca, olha o tamanho que ela tava, velho. Mano, caraca, ela tava maior que eu. Caramba, nem deu pra ver ela. Só sei que ela tava maior que eu. E tô com... Eu acho que eu tô com o tamanho máximo. Ó, aqui é perigoso. Eu acho que eu tô com o tamanho máximo. Ó, não passa. Cheguei no tamanho máximo da minhoca e peguei novamente o laser, mano. Só que calma. Agora eu quero usar só na hora certa. É super arriscado usar. E não, sai fora. Ó, antes dela me iluminar, eu consegui acabar com ela. Ô, sai. Olha, as cobras nascem aqui. Nossa, então eu me lasquei. Super perigoso, mano. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sumir daqui, porque ali é onde que nascem as minhocas, elas vão nascer querendo me eliminar. Olha o meu tamanho no mapa. Ai, ó, nasceu outra ali. É uma preta. Eu vou tentar eliminar ela com um laser. Ó lá. Carregou. E deu. Caraca. Fiz torradinho de minhoca, mano. Devora ela. Devora ela. E vamos se mantendo com o maior tamanho do mundo. Com a minha super serpente, cara. Ih, vamos morrer. Nossa, velho. Por muito pouco. Por muito pouco, eu não fui eliminado. Devora tudo. E eu quero ir pro cantinho, porque eu quero usar o nosso último código. Jingle Bells. Ho, ho, ho. O que que aconteceu? É pra alguma coisa ficar branco. O que que ficou branco, pelo amor de Deus? Ah, go... Ah, but. Você não reparou na última? O sangue de tudo fica branco. Olha lá, ó. Ó. Olha isso. O sangue fica branco. E no outro código, eu acho que era pro sangue ficar vermelho. Mas já era vermelho. Vamos continuar com o sangue branco, que parece uma tinta, né? Ih, mano. Será? Que susto. Eu achei que o cara tinha pegado o laser, cara. Vocês viram na última partida. O cara pegou o laser e me eliminou. Ó. Elimina, mano. Caraca. Gostei nesses códigos. Achei legal o sangue branco. Mano, tô gigantesco e tô completando níveis aqui, não sei como. Vamos usar o outro código, aquele que eu tava usando. Olha lá, agora é pra tudo ficar vermelho. Ah, mas daí... Pegou. A hora que ela pousar, vou pegar. Parece que é um vermelho diferente, galera. Deixa eu achar outra minhoca. Parece que é um vermelho diferente do vermelho original. Ó. Eu acho que é. Eu acho que é mais vermelho do que o normal. Eu acho. Não tenho certeza. Só sei. Ih, me lasquei. Nossa, me cortou. Nossa... Caraca. Mano, e a minhoca sai gigantesca já, né? Que bizarro, velho. Ó, as verdinhas nem medo dá, né? Porque elas são inofensivas. Mas as vermelhas... Mano, do céu. Ó, voltei ao tamanho normal. Cara, eu vou botar um... Como que faz pra botar ovo mesmo? Calma. Vou fugir. Dá pra pegar aqui? Pegou aqui. Ah, sim. Vou botar um ovo. Acabei de botar um ovo. Ai, meu ovo aqui. Mano, eu acredito que esse ovo vai nascer e eu vou voltar a ficar pequenininho de novo. Eu não acredito nisso. O ovo nasceu e o Abust voltou a ser uma mini serpentinha. Eu não sei se daí foi bom ou foi boice minha, mano. Olha o meu tamanho. E agora, velho? Como assim, cara? Olha, não tem nem velocidade. Eu vou pegar isso daqui. Eu vou pegar isso daqui e vou... Olha isso. Pequenininho mesmo. Vou acabar com a gigantesca. Pode vir. E vou pegar e vou... Eliminar. Caraca, eliminei a maior serpente do jogo com o meu laser. E o problema é que eu não consigo comer nada. Talvez eu consiga só aqui, ó. Aí, boa, cara. Caraca, caraca. O que eu fui arrumar pra cabeça? Ficar pequenininho. Galera, não se esqueça. Se você gosta do vídeo, gosta do canal do Abust, se inscreva no canal. Eu tô vendo que muita gente que não é inscrita tá assistindo os vídeos. Então, se você gosta do vídeo... Pô, morri. Então, se você... Caraca, eu nasci numa mioca preta. Então, se você gosta... Ele nasce maior, então vale a pena. Então, se você gosta do canal e gosta de assistir os vídeos... E quer receber todos os vídeos do canal, por que não você não se inscrever? Se inscreve aí, cara. Se inscreva no canal e comente embaixo nos comentários. Sou um novo inscrito. Sou um novo inscrito. Eu sou um inscrito novo. Comente aí que eu vou dar um coração no seu comentário. E vou te responder. Caraca, velho. Quero voltar com o sangue branco. Voltei com o sangue branco. Que é mais legalzão, olha lá. Bem mais legalzão. Morri. Nossa, por um segundo, mano. Vocês viram que acabou bem na hora que eu passei. Nossa, cara. Caramba, uma minhoca verde grande desse tamanho é difícil, hein? Vai ser devorada. Boa demais. Vamos seguindo. Peguei o laser. O que eu faço com o laser? Vou acabar com alguém. Tô rei, mano. Tô rei, tô rei. E cuidado, cuidado. Não, não, rápido. Cara, cuida. Meu Deus, essas cobras vermelhas... Elas vão pra cima de você pra acabar com o teu jogo. Ó, o que eles poderiam mudar? A minhoca fica maior. O tamanho máximo dela é muito pequenininho. Olha que espertinha, mano. Ela quase me eliminou. Nossa, tá acabando comigo. Sorte que eu fui mais ligeiro. Sorte que eu fui mais ligeiro que ela. Caramba, hein? Caba com tudo. Fiz tudo torradinho. Caraca, torrei tudo, mano. Torrei toda a cobrona. Ah, mano. Se botar mais um ovo, eu fico pequenininho de novo. É mó chato. Caraca, um baita de um pulo, mano. Deixa eu ver se eu botar um ovo. O que vai acontecer? Se eu vou voltar a sair pequenininho ou eu vou sair como outro bicho? Vamos ver. Ó, vai nascer. Nasceu. Ih, nasci pequenininho. Agora, eu vou morrer. Cadê? As cobras têm até preguiça de me eliminar. De tão pequenininho que eu tô. Só por isso, eu vou pegar o laser. E vou acabar com as duas gigantescas aqui, ó. Morri. Beleza, meu objetivo era morrer. Morri. Eu não acredito nisso, mano. Como assim que eu nasci com uma cobra diferentona? E morreu. E morri. Cara, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão, de Insatia ou Insatiebo. Esse jogo, mano. Que eu gosto demais de jogar. E eu joguei dessa vez no mundo aberto. Se você gostou desse vídeo, comente a palavra secreta. Se você assistiu até aqui, comente a palavra secreta. Serpente Carnívora. Serpente Carnívora é a nossa palavra secreta. Deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E vamos acabar com todo mundo. Muito bem, eu vou nos assistir, hein? Aquele abraço. Valeu e... Tchau!